Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é uma das doenças que infelizmente mais matam os cães, que é o câncer. Bom, eu vou explicar para vocês de casa mais ou menos o que é o câncer. Na verdade, o câncer é uma reação que o corpo mesmo cria contra ele mesmo, tá? E aí o que acontece? As células ficam doidonas e acontece o câncer. E o que faz essas células ficarem doidonas? Lembra do que sempre falo? Cuidem das células do seu pet, mantendo saudável e polarizada. Mas como? Estilo de vida apropriado, alimentação, atividade, contactantes de ambiente. A alimentação é a base de tudo. Um animal que passa por todos esses fatores desencadeantes, vão produzir estresse metabólico. E aí o estresse vai alterar lá no DNA e pronto. E assim vivemos o maior índice de morte precoce de cães. Dietas inadequadas oxidam o nosso DNA. E a gente não quer oxidar o nosso DNA, tá? Quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que a gente pensa assim é na questão da alimentação, que a gente tem uma boa alimentação e da atividade física. Sabe aquele animalzinho que é extremamente agitado? Cuidado! Isso acontece por falta de atividade. Na natureza ele correria em torno de 7 km por dia. E hoje aí na sua casa, como é a rotina dele? Quando acordamos, nosso organismo libera o cortisol. O que o cortisol faz? Ele nos dá energia para ganhar o mundo. E logo, nós nos trocamos e saímos para trabalhar e fazer as nossas atividades do dia. E o seu pet? Fique em casa. Entediado o dia todo, já pensou? Gerando o que? Estresse. Um dos fatores que bagunça todo o bem-estar do nosso amigão. E pronto, podemos estar agindo para o câncer. Então, qual a dica para isso? Vamos esvaziar o potinho do cortisol pela manhã. Eu garanto que além de tudo, você terá um cão mais calmo e cansado. Que essa é a intenção. Cortisol em níveis elevados na circulação sanguínea oxida. Ah, e não ache que castração é uma varinha mágica, viu? Que vai funcionar bem. Sendo assim, os principais fatores são genético, a gente tem que evitar as toxinas, diminuir o estresse, promover a atividade e uma boa alimentação. Tem um assunto muito interessante quando eu falo sobre câncer, que é a respeito das linhas de Hartmann. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é o seguinte. Quando a gente pensa em câncer, todas as células devem estar polarizadas. E essas linhas, ela é uma malha energética que tem em todos os cantos, né? Então, quando você dorme em cima dela, fica sentado em cima dela, passa o maior tempo do seu dia em cima dela, você e o seu animal, elas acabam despolarizando as células. De acordo com o estudo do Dr. Franz Nickers, cada 10 pessoas, animais com câncer, 8, passam a maior parte do seu tempo em cima dessas linhas, né? Então, olha só, vocês podem fazer tudo certinho. Se alimentar bem, fazer atividade física, não ter o fator genético predisponente e estar lá em cima de uma linha de Hartmann. Então, é disso que a gente vai falar agora. Bom, gente, então nós vamos falar sobre as linhas de Hartmann, né? E pra gente descobrir essas linhas, a gente chamou um radiestesista pra explicar como que funciona, onde que a gente encontra, tá? E hoje eu tô aqui com o Vitor. Vitor, obrigado por participar com a gente. Eu quero agradecer o convite. Ele vai explicar pra gente como que funciona, tá? Vitor, como que é... como são essas linhas de Hartmann? Como que elas funcionam? Onde eu encontro? Passa um pouquinho mais pra gente aí. Bem, a função da radiestesia é achar os desequilíbrios de energia que nos prejudicam no dia a dia. E a irmã dela, a radiónica, é a ciência que visa interferir nessas energias. Então, na década de 50, um doutor alemão, ele acabou, né? Que é o que dá o nome às linhas do Hartmann, Ernest Hartmann. Ele acabou descobrindo que a Terra, assim como o nosso corpo, possui meridianos de energia. Uma malha energética, né? Isso, baseado na teoria da acupuntura. E que ela também fazia esse mesmo movimento que o nosso organismo faz, porque nós consideramos ela um organismo vivo. Então, que ela absorvia energia cósmica, energia solar, fazia todo o seu trabalho de vitalização e expelia uma energia mais densa, mais negativa, assim como o nosso organismo acaba expelindo o CO2. E que nesse ato de expelir, ela expelia por esses poros, que são essas linhas magnéticas, e que o nosso contato constante com essa linha magnética causava uma alteração na nossa energia, o que é carregado. Que, no caso, é o que a gente está falando hoje, despolariza as células do nosso corpo e pode levar ao câncer, né? Sim. E aí, como que você faz? Para você encontrar essa linha, se eu estiver em uma casa, como que funciona? Porque o ideal é não dormir em cima, não estar presente em cima de uma linha, né? Como que eu consigo... Nós indicamos que não se pode passar mais de duas horas em cima dessa linha, porque aí começa toda uma alteração energética, né? Fica muito sentado naquele lugar. Sim, né? Deixar, por exemplo, a cama de um cachorro, de um gato, sobre aquele local, acabaria prejudicando. E como que você faz para a gente encontrar essas linhas aí? Como que... Nós temos dois métodos. Um, que é o que nós mais utilizamos, nós trabalhamos com a planta da casa, e aí nós medimos, né? No caso, nós fazemos duas medidas. Uma que é de energia telúrica, que é toda uma leitura da energia que há debaixo daquele local. Isso pode incluir passagens de fio de energia, restos de corpos, de animais, de humanos, correntes de água. Então, nós fazemos... Primeiro, nós vamos na planta da casa, e nós posicionamos aqui... A nossa planta, ela está quadriculada. Então, nós vamos quadrado por quadrado. Nós posicionamos um grafite, né? Para fazer a ligação no centro do local. E nós perguntamos ao pêndulo se há, neste local, uma energia, uma alteração de energia capaz de causar doença, morte ou até mesmo o câncer. Então, por exemplo, aqui, ele nos responde que não há. Passamos até que nós achamos... Você vê que aqui ele muda. Então, que aqui, no segundo quadrado, já há uma energia tenúrica. E aí, nós assinalamos este quadrado como um quadrado, um ponto doente. E a segunda técnica, que não é tão usual, porque é mais difícil e aí envolve outros aparelhos da radiestesia, é irmos ao local, a hora que a pessoa faz a compra do terreno, nós vamos avaliando. São as duas formas de detectar a gente. Eu, particularmente, indico, às vezes, para clientes meus, faço até em casa, colocar embaixo da... Para a gente fazer uma prevenção, né? Porque eu nunca fiz em casa isso. É de colocar papel alumínio embaixo. Então, eu coloco, por exemplo, embaixo da cama da Julie, embaixo da minha cama, que são os lugares que eu mais fico, por exemplo. Sim. Embaixo da cama, embaixo do sofá, embaixo de uma cadeira de trabalho, que você passa muito tempo. E a radiestesia, ela vai entrar com métodos de cura. Então, nós vamos aplicar, né, sobre aquele local, as placas de radiestesia, que são os gráficos. Muitas vezes, é necessária a presença de um metal, como o cobre, ou até mesmo de cristais, que vão dissipar essa energia e não vão permitir que elas nos contaminem. Muito interessante. Bom, gente, então, eu queria agradecer muito o Vitor por participar com a gente. É uma matéria que eu sempre quis gravar, porque eu trabalho muito com nutrição, de organizar a vida do paciente. E não adianta. Você pode fazer tudo, atividade, comer certinho. Se você tá lá em cima daquela linha de rátima, não adianta. Você vai ter um problema, tá? Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o seu espaço. E hoje, gente, como eu falei, olha só a minha camiseta. É isso aqui que a gente vive, um sedentarismo do cachorro, se alimentando de coisas que não são pra cachorro. E aí surgem todos esses problemas. Então, cuidado. Uma boa alimentação é a chave do assunto, tá? Bom, agora nós vamos falar uma dica aqui da Centagro, que eles têm, olha só, esse bolinho. Ele é zero açúcar, ele é um bolinho mais natural, né? Visando uma melhor qualidade de vida pro seu pet. Essa é a minha dica de hoje. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador.